E aí pessoal, voltando aqui para mais um episódio de E o episódio de hoje é mais uma dica e uma dica de um HQ desenhada por mim, né? Afinal, eu estou fazendo aqui episódios de dicas de HQ daqueles quadrinhos que eu gosto. Então, como eu sempre digo, o que eu faço, eu faço porque gosto. E sempre reviso, sempre faço com que melhore. E ainda estou fazendo porque gosto de ler. Então, hoje a dica de HQ é do meu personagem, Enigma. Quem é Enigma? Enigma é um detetive cômico, né? Que teve a sua primeira HQ publicada em 2006, que é essa daqui. Já falei sobre ela nesse vídeo aqui. E que sempre tem a ajuda de um herói nada comum, que é o Urubumen. Na verdade, os dois personagens estão aqui. Enigma e o Urubumen ali. E eles vivem na cidade de Gotasite. Gotasite, cidade que veio de uma gota e é longe que só a gota. Gotasite, não é Gotasite não, viu? O nome é Gotasite, que não deixa de satirizar o nome Gotasite, pois o personagem Urubumen seria uma versão burra do Batman, uma sátira. E o Enigma, um detetive cômico que teve muita inspiração do Ed Morty de Luiz Fernando Veríssimo, sendo que meu personagem é negro. Então vamos às edições que eu vou indicar hoje de Enigma. A primeira é Enigma procurando Jack Holland. Essa daqui é de 2020, no início de 2020. Publicada em parceria com a editora Editora Edições, Tempo de Arte e Editora Edições. Essa aventura foi escrita por meu irmão Wagner Frey. É uma aventura de Enigma, escrita por meu irmão Wagner Frey. E com desenhos meus, desenhe os personagens nessa aventura aqui. É uma aventura de 32 páginas, formato 28 por 21, grampeada aqui. Ela é capa dupla, vendo aqui? Abriu, a capa é dupla, vou mostrar os personagens. E o que acontece nessa aventura? Enigma procurando Jack Holland. Jack Holland é um detetive da polícia que some e cabe a Enigma sair na procura. Com a ajuda de Urugu Man e o auxiliar Desconifiado, eles saem pela cidade de Gotha City, procurando Jack Holland. A aventura é em preto e branco. Olha só. 32 páginas em preto e branco. Essa é a edição de 2020, escrita por Wagner Frey e com desenhos meus. Agora vamos à próxima. Essa daqui já é do início desse ano, de 2021. Que é Enigma e as Pedras do Poder. Novamente, aqui o personagem de Enigma, Urugu Man. E aqui aparece um novo personagem, que é o Han Zinza. Han Zinza. Agora eu não digo não, né? Eu mesmo que os personagens acabo me enrolando com os nomes. Han Zinza. Essa aventura aqui já é um pouquinho maior. Ela conta com 44 páginas. Tem a lombadinha quadrada. Os desenhos. O miolo e o preto e branco. Aqui, tanto a história quanto os desenhos já são meus. Eu escrevi e desenhei essa aventura aqui. Enigma e as Pedras do Poder. O que acontece aqui? É roubada do museu de Gotha City, que é a cidade dos personagens. Três pedras que é considerada de grande poder. E quem consegue usá-las pode se transformar ou ter um poder diferente dependendo da pessoa. E é aqui onde surgem os vilões Aram Farpado, Carro de Boi e Mataburro. Esses três vilões surgem com as Pedras do Poder. E cabe a Enigma, Urubunen e Han Zinza recuperar as pedras e destruir esses vilões. No percurso da aventura, até uma bruxa surge para ajudar na recuperação das pedras. Essa aventura aqui, 2021, saiu Enigma e as Pedras do Poder. Falei sobre ela aqui nesse vídeo. Como foi o processo de desenho, de criação, nesse vídeo aqui. Só dá uma olhada. Vamos à próxima? Essa daqui saiu já em junho. Enigma, o caso da medusa. Aqui foi uma parceria do meu irmão Wagner Freitas, que escreveu a história. E meu outro irmão, Volklen Freitas, desenhou. Aqui o desenho é do meu irmão Volklen Freitas. Dá para notar a diferença, porque o desenho do meu irmão é mais limpo. O meu é um pouquinho mais sujo. O que é desenho limpo e desenho sujo? O desenho limpo é que ele tem menos traço. É um risquinho limpo. Sem cremer, sem rachura, sem muitas rachuras. O meu tem mais rachura, tem mais retícula. Tem mais risco no desenho. Vou só dar uma demonstração aqui. Olha o personagem aqui. Arte limpa. E o meu desenho aqui, perceba que ele tem muita rachura, muitos pontinhos. Tem retícula. E não, o meu irmão não usa retícula. Ele usa um desenho dele. É limpo. É preto no branco. Não tem retícula. Essa é a diferença entre o desenho do meu irmão e o meu. Sem falar nas características do personagem, que muda um pouquinho, né? Devido ao traço dele. Cada pessoa tem um traço. Então, cada pessoa vai desenhar de uma forma diferente. Não que os personagens parecerem. Vai. Mas o traço vai ser diferente. Então, essa aqui é uma aventura escrita por Wagner Freitas. Eu faço o desenho do meu irmão, vou com a Anis Freitas. E eu fiz as cores da capa. Os personagens são meus, né? Aqui, ó. Tempo de Arte. Essa edição já é de junho de 2021. E essa é a minha dica de HQ de hoje. Para adquirir essas HQs, nesse site aqui, ó. É a minha lojinha. Além dessas três HQs de Enigma, vai ter outras coisas lá. Como artes, outras HQs que eu participei. Você vai encontrar nessa loja, como também na Gibisada. Dois sites. Um é o meu, que vem do padrinho, os artes e o meu trabalho. E as parcerias que eu fiz com outros artistas. Você encontra nessa loja. E na Gibisada, você vai encontrar as três edições também de Enigma. O personagem foi criado em 1996. No livro ilustrado, que está disponível na Amazon. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E teve o primeiro quadrinho publicado em 2006. Que é esse aqui. Em 2020, saiu essa edição. E agora em 2021, essas duas edições. E como eu já falei, para comprar, é só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Espero que vocês gostem. Espero que vocês curtam. Espero que vocês adquiram. Como eu falei, as dicas que eu dou aqui, é de quadrinhos que eu gosto. E esses meus, eu amo. É isso, é tempo de arte. Vamos ler, vamos aprender e cada vez mais amar a arte. Valeu, até o próximo vídeo, até a próxima arte, até o próximo quadrinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho